Fala aí meus amigos do História da Santos, tudo certo? Segunda-feira cheguei um pouquinho mais tarde, mas cheguei porque a gente vai apurando algumas informações que vão surgindo no decorrer do dia do Santos. Jogadores de folga, comissão técnica de folga, diretoria não tem folga, tá? A informação mais relevante que eu tenho para passar para vocês aqui é com relação ao lateral Souza, tá? Ontem no História da Santos debate, quem não viu, veja. Tá lá? Eu publiquei uma declaração do presidente Marcelo Teixeira sobre a renovação de contrato do Souza. Há muita polêmica envolvendo isso, porque hoje, por exemplo, o Renan, que é do Twitter, um cara amante da base do Santos, ele acabou publicando que há o interesse do São Paulo na contratação desse lateral esquerdo, que foi seleção brasileira de base o tempo todo e que é uma joia rara para a posição para o ano que vem. E me preocupou essa informação. Então eu corri para buscar mais informações para vocês, porque o empresário dele, o que me preocupa mais ainda, é o Juliano Bertolucci. O cara que levou o David Austin para o Chelsea, o cara que assumiu o lugar da Marisa Lígia e levou o Ângelo lá para o Chelsea. O cara que empurrou o Zanocelo, o ela abaixo. O responsável pela renovação de contrato do Jair, do Sherman, muito por causa dos atletas que quiseram permanecer. Mas no caso do Souza, é um caso um pouquinho mais grave que a diretoria, para mim, pelo que eu apurei, vai ter um pouquinho mais de dor de cabeça para resolver. Eu já peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like, que é sempre super muito importante. Compartilha com os amigos para que eles possam comentar aqui também. Vamos lá, rumo aos 41 mil inscritos nesse canal. A gente já está com mais de 21 mil inscritos no História Santos Debate e a gente está recuperando o nosso público aqui que nos tiraram no ano passado. Bora lá. O que acontece com o Souza? As bases salariais foram acertadas, o contrato, pelo que eu fiquei sabendo, foi todo acertado e aceito pelo Bertolucci, pelo Souza, pelos familiares do Souza. Ele está com um contrato ainda. o primeiro contrato profissional. Pelo que eu apurei, são três anos. Podem ser renováveis por mais dois. Mas o Santos quer um contrato mais longo com o Souza. Mais cinco anos. É jovem, cara. Tem 18 anos. Então, é um ativo importante do clube que vai nos ajudar bastante se permanecer para a próxima temporada. Por que se permanecer? O São Paulo, nosso rival, pelo que eu apurei, está bem doído com o Santos porque o Santos pegou o Boé e terminou o contrato lá. O Santos foi lá, pum, um meio campista que é bom de bola também, está no sub-20 do Santos e veio vestir a camisa do Santos, o Enzo Boé. O São Paulo ficou meio mordido porque o São Paulo, vai renovar, não vai, parece que ele tinha problemas extra-campo e tal. Ficou naquela, o Santos foi lá e fral, trouxe o moleque. E o São Paulo talvez queira dar o troco no Santos. O São Paulo tem pessoas que organizam a base, que são pessoas conhecedoras do assunto. E o Souza já aprovou para todos nós que ele vai ser o lateral esquerdo titular do Santos num curto espaço de tempo. Mas está tudo certo. Cinco anos de contrato, com salário de aumento gradativo, foi tudo aceito. Falta só a presença do empresário, o contrato está pronto, gente. Eu fiquei sabendo. O contrato está pronto. Está faltando só o empresário chegar para todos assinarem. Porque há sim comissão para o empresário. Amigos, é o Bertolucci. Tem comissão. E não adianta. Isso é prática no futebol. E o presidente disse, se ele não cumpriu o que foi acordado, a gente vai tomar providências. A relação vai ficar abalada. O Bertolucci emprestou dinheiro para o Santos na época do Pérez. O Rueda também teve que pagar ele. Enfim, eu acho que o Santos já quitou a dívida com o Bertolucci. Ele tem jogadores do Santos. É o cara que domina o mercado e tem uma entrada enorme fora do país. E com outras equipes também, porque ele tem jogadores espalhados por todo o canto. Agora, a diretoria do Santos precisa, nesse momento, nesse exato momento, essa semana, nesses dias, priorizar a assinatura de contrato do Souza. porque, pelo que eu fiquei sabendo, realmente, nós podemos perdê-lo para o São Paulo. O que seria uma derrota vexatória para os atuais dirigentes do Santos. Principalmente para aqueles que comandam a base do Santos ou que comandam as negociações do Santos. Eu digo Alexandre Gago, Paulo Brax. Se o presidente falou que está tudo acertado, gente, chama o cara na hora, acertou, acertou, minuta pronta. O departamento jurídico do Santos é um departamento competente. Eu conheço o gerente jurídico do Santos, o doutor Daniel Cury, que é muito competente. E tenho certeza que, assim que os detalhes foram acertados, o contrato ficou pronto para a assinatura. Só que, quem não compareceu até agora foi o Juliano Bertolucci. Ele é um cara de análise de mercado, ele vai para cima, ele vai barganhar, ele vai ver, ele vai convencer, ele vai ficar na orelha do cara. Gente, o que precisa mudar é a postura do Santos nestas renovações. Renovou, acertou, vai lá, contrato pronto, daqui a duas, fica aqui, vamos tomar um café, eu te pago um almoço, vem cá, vamos lá, fica todo mundo aqui, o contrato fica pronto em duas horas, vocês vão dar uma lida, está tudo certo, tudo aí, assina, assinou, beleza, em tal data, está sendo validado o contrato, ponto. Porque se não, cara, o mercado ele é muito cruel com o Santos, muito cruel, muito cruel mesmo, a gente sofreu bastante na Série B, o que a gente não pode é deixar, essas relíquias que o Santos tem, e são poucas da base, irem embora sim, entre os nossos dedos, cara, se o Miguelito, o Miguelito joga pelo aspirantes, nesta segunda, estou gravando antes do jogo, vou até gravar depois um conteúdo, analisando o Miguelito no jogo, mas cara, não levaram ele para o jogo, contra o Vila Nova, por quê? Ah, está fazendo um trabalho de fortalecimento muscular, pô, parece pegação de pé, é outro que pode se esvair, sabe, areia quando cai do dedo, pode ser outro, que vai embora, insatisfeito, a insatisfação, a molecada do Santos, se sentiu muito desprestigiada, quem não lembra do episódio, não estou querendo só colocar na conta do Carelli, quem não lembra do episódio, do Carelli dizendo, pô, contra Chapecoense, não comemorei, porque saiu de uma jogada, que não foi ensaiada, o escanteio batido pelo Souza, e o Matheus Xavier, que é outro menino também, que é preciso ter atenção, e correr para renovar, e estender contratos, sabe, como o Luca Meirelles, Enzo Monteiro, cuida da base, caramba, cuida, pega esses empresários, que tomam conta dos jogadores da base, e assim, acertou, acertou, senta e assina, senta e assina, espera, que nem eu falei, espera, paga o McDonald's para o cara, funique-se, mas faz o cara esperar, para assinar, deixar, amanhã eu venho, daqui a uma semana eu venho, cara, isso é um problema, porque empresário só pensa, no dele, e aí vai no jogador, convence o jogador, para o São Paulo, porque o Wellington, está indo embora, para a Premier League, olha só, olha só, como as coisas vão começar a bater, e começam a complicar para o Santos, o Wellington está indo embora, para o futebol inglês, e o Patrick, que é o reserva no São Paulo, não dá conta do recado, e o Souza, foi observado com potencial, de jogar, e futuro potencial de venda, cara, a gente não pode perder esse moleque, ele acertou tudo com o Santos, pega, onde está o Juliano Bertolucci, assina por PDF, essa porra aí, não pode deixar o Bertolucci, mandar dessa forma, fazer a hora que ele quiser, o Jair demorou, para caramba, para assinar contrato, vocês sabiam a renovação, demorou, demorou, depois que assinou, ele começou a ser utilizado, mas a gente não pode, adotar esse tipo de sistema, ele pode estar acertado, cara, o fio de bigode hoje, não vale, não vale, no futebol, que vale o preto no branco, então existe sim, o interesse do São Paulo, pelo que eu te contei, o Wellington está indo embora, no final do ano, está vendido já, o Patrick, não dá conta do recado, e o São Paulo precisa, de um lateral esquerdo, e o Souza, é a bola da vez lá, como é que fica? Como é que a gente fica, se está tudo acertado com o Santos? Corre presidente, bota esses caras, para correr, a Galo, Brax, caralho a quatro, bota esses caras para correr, vai buscar o Beto Lute, onde ele estiver, está na Europa, paga a passagem para o cara vir, está em Araraquara, paga a passagem para vir, manda o carro buscar, manda o helicóptero, táxi aéreo, não interessa, e traz aqui, o povo fará, precisa para tudo isso, tudo isso por causa do Souza, precisa, precisa, que nós temos o Escobar, e o Souza, e o Souza, para a Série A, vai ser titular, e o Escobar vai ser um cara, que vai compor o elenco, escutem o que eu estou falando, pela qualidade do Souza, o que atrapalhou o Souza, na caminhada de 2024, foram dois fatores, a lesão, no começo do ano que ele se machucou, e depois o Carilli, que prefere jogadores experientes, repito, não estou colocando tudo na conta do Carilli, mas se está acertado, vai buscar, porque o Beto Lute, pode dar um balãozinho no Santos, pode dar um balãozinho no Santos, São Paulo, está negociando sim, com o staff do Souza, e com o Beto Lute, para levar ele, é quase com as quais, presidente, o que o senhor falou no conselho, faça a mesma coisa, agora em ações, cobre, o seu executivo de estibol, o seu CEO, que não sei, se vai lá para a Suíça, se ir para a Suíça, para o Escambau de Madureira, que ele feche esse contrato com o Souza, porque senão a gente perde, sabe quem é o próximo, vai embora? Miguelito, e assim os caras, que não vão tendo oportunidades, vão indo embora, a gente, está perdendo nossa base, não dá, não dá, temos que ficar espertos, tratamos com Juliano Beto Lute, sempre com o pé atrás, tamo junto, um abraço.